Você lembra de mim? É claro que você lembra de mim 9 e 3 Subvolume lá de esquerda Ou talvez um pouquinho lá de direita Vamos fazer o que eu compreendemos Valdir Spome Seguire Diferente é tudo, mas igual é estudo Vida alemanha é vida Discriminação, mora e decida Você lembra de Valdir? Você lembra de Valdir? E é o que é puto? Você lembra de que é puto? E é o Valdir? Que ele que se tia, larga com 12 anos, Valdir Você lembra de mim? Dinhos noites abriu? Você lembra de mim? Dinhos noites com frio? Carro contente, barriga com fome Vive duas vidas, pergunta minha clone Aguenta discriminação, super homem Faltei com 12 anos, prendi a ser homem Um dia o sábado, quando um tem a fome Vive aquele que vive, já que põe homem Pontandero, perdi, moda-me Capo ser ligado, moda-me Fazer aquele que eu faço, moda-me Perdi, mãe, com 12 anos, moda-me Esqueci tudo, moda-me Esqueci tudo, moda-me Aprende a luta sempre e caminha sempre E depois de lá não pode começar a tabler Pergunta para aquele que se chama de senhor Será que é boi e rei ou um grande ator? Mano, o filme é meio forte, moda-tor Onde eu gostava, na momentos tinha dor E para moda e depois de 22 anos ainda tem rancor Que tempo vira até termina com esse fucking door? Nunca vai de vocês dança Nunca faze mudança Espontadeiro pra mudança Onde tudo que cria era um pouco da tensão E ele que viaja cedo lembra aquele pouco da tensão 19 anos, troca nunca foi minha intenção 19 anos, cabeça cheia de pressão 22 anos, depois ainda eu sofro com o fucking depressão Vida da pôr puta, em vez ele abre em perna e na cadeira Tudo que em sua poeira é verdade e sem exagera É tanta frustração que em cocaína antiga dissera 25 anos, me põe sem deção, sem salário Sinto mais uma vez vagabundo de em próprio bairro O refúgio na dança, na música Rap que pão de barro Chinte puto que chinte abandonado pra ser próprio raio É próprio em mim que brinde e anda sem gatinha É próprio em mim que se chita e falta tudo o que narra em gatinha Um cria em a própria fé sem seguir nenhum deus Um transforma em a força na mim, vira um ateu Obrigado Rita, porque ele pouco nunca esqueceu Um se para de tudo que fazem, acredita no paraíso ou céu É tanto tério, pontado na mim É monte e boca ruim, o teu cuspe na mim É pena sem saliva nunca atingim É força bruta que põe povo com vontade de sentim Esse mundo é feito pelguém forte Siga o interior, faze o sorte Contra com o bo mesmo O bo mesmo contra o bo O bo mesmo contra o bo D practice Esse mundo é feito pelguém forte